Oi gente, tudo bem? Hoje você vai ficar sabendo um pouco mais da história da cidade de Berizal. Berizal é uma cidade do estado de Minas Gerais. Os habitantes se chamam berizalenses. O município se estende por 488,8 quilômetros quadrados e conta com aproximadamente 4.792 habitantes até o último censo. Vizinho dos municípios de Itaiobeiras, Águas Vermelhas e a sul-este de São João do Paraíso. Berizal está localizado no norte do estado de Minas Gerais, a 744 quilômetros da cidade de Belo Horizonte, capital do estado, e a 55 quilômetros da divisa do estado com a Bahia. Faz parte da micro-região do Alto Rio Pardo, que é banhado pelo Rio Pardo. Antigamente, Berizal pertencia a Salinas e, em 1953, ficou pertencendo a Itaiobeiras em troca do povoado de Nova Matrona. A troca foi em 16 de junho de 1968. A cidade de Berizal foi fundada por negros escravos, que construíram as primeiras casas de enchimento, coberta de varas, sem nenhum conforto. No meio da população, os escravos construíram uma igreja de adobro para o Santo Padroeiro São Sebastião. As terras no local foram doadas ao Santo Padroeiro por Clementina, uma negra da época que era herdeira das terras do seu pai. Mas a doação não foi documentada e, por isso, Berizal tinha muitas dificuldades com as escrituras das casas ou terrenos. O nome Berizal foi criado pelo padre Jaime Ferreira, paroco da cidade de Pedra Azul, que naquela época atendia a comunidade religiosa do local. Berizal. O nome Berizal vem de brejos, que naquele tempo existia próximo à população. Beri, nome de uma pedra. Zal, de arrozal. A renda naquela época era baseada na mandioca produzida nas chapadas, o arroz, dos brejos e outras fontes de rendas, a produção de feijão, frutas, verduras e criação de animais. A emancipação de Berizal ocorreu em 21 de dezembro de 1995 da cidade de Tayubeiras, se tornando, então, um município independente. A cidade também é bastante conhecida por manter até hoje algumas tradições culturais, como danças folclóricas, a folia de reis, cavalgadas e a tradicional festa junina, que é considerada uma das mais alegres e contagiantes da região. Essa é a história da nossa querida cidade Berizal. Se você chegou até aqui, é que você gostou da história, né? Então não se esqueça de dar um joinha e, se puder, compartilha esse link nos grupos e com os amigos. Assim você vai estar ajudando muito o nosso canal e incentivando a gente a trazer mais material como esse. Até o próximo vídeo!